Pra minha vida sim, o Match Race foi o espelho, o primeiro campeonato de Match Race que eu corri era uma eliminatória pro Match Race Brasil, então eu já fui sonhando em participar do Match Race Brasil Eu acho que é um evento muito bom pra vela, desde sempre, os maiores velejadores, os patrocínios é uma coisa que nunca existiu na vela Eu acho que é muito importante, a vela precisa mais disso Deve ser mais eventos como esse pra ela se envolver bem